Manda um abraço aqui pro Girão que tá acompanhando o programa lá com a gente, viu Neto? E olha só, ainda falando sobre a enquete, o Tom tá participando conosco e ele diz o seguinte Uma vez que já está tudo preparado, tem que ter Assim, durante as Olimpíadas os governantes fazem algumas melhorias Pois se jogar ao vento tudo que foi feito, não tem muita lógica E as doenças chegam à parte independente de Olimpíadas Isso é verdade, né? Isso é verdade, já foi gasto, como o Simão falou Não sei se devolver tudo, isso não vai acontecer, né? Então já que construíram, que prossiga então Foi isso que foi falado naquela matéria de Estadão, né? Que vai acontecer de qualquer jeito, a proliferação da doença vai Mas que dá medo, dá, se tratando da estrutura desse país Música Amém.